Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós veremos os fatores que regulam o tamanho populacional. Agora nós veremos os fatores que regulam o tamanho populacional. O crescimento de uma população biológica é limitado entre outros fatores, pela densidade populacional, pela disponibilidade de alimentos, pela competição com indivíduos de outras espécies, que é a competição interespecífica, pela predação e pelo parasitismo. Em certas populações estudadas, quando a densidade populacional aumenta além de certo limite, a natalidade tende a diminuir. Isso geralmente se deve ao aumento da competição alimentar entre os membros da população e da competição entre os casais por locais de procriação, competição intraespecífica. Então, quando a densidade populacional aumenta muito, existe uma competição entre os indivíduos, né? Mesmo entre aqueles da mesma espécie. Porque eles vão competir pelo alimento, vão competir por espaço, e também por locais para a procriação. Então, tudo isso acaba limitando o crescimento da população. Na espécie de pássaros para os major, por exemplo, o número médio de filhotes por ninho é 14, quando a densidade da população é inferior a um casal por hectare, e 8, quando a densidade é de 18 casais por hectare. Então, nós vemos nesse exemplo, que quando a densidade populacional aumenta, também interfere no número de filhotes que uma fêmea pode ter, né? Um casal de animais pode ter. Quando a densidade populacional é pequena, os casais têm mais filhos. Quando a densidade é grande, o número de filhos por casal diminui. Em experimentos com ratos, verificou-se que quando as gaiolas de criação se tornavam superpovoadas, mesmo com alimento em abundância, a taxa de natalidade caía a zero. Muitos filhotes chegavam mesmo a morrer antes do nascimento, ainda no útero materno. A conclusão foi que essas mortes deviam estar relacionadas ao estresse e à tensão emocional decorrente do superpovoamento. Então, nós vemos que não é apenas a quantidade de alimento que vai determinar o número de filhotes que uma fêmea terá, né? Mesmo que tiver alimento abundante, mas se a população for superpovoada, isso também vai afetar o número de filhotes. Porque em situações de superpovoação, geram grande estresse e alguns animais acabam não conseguindo ter os seus filhos, porque muitos podem morrer até no útero materno, né? Devido ao estresse gerado pelo superpovoamento. Quanto mais intensos são os fatores limitantes do crescimento, menor é o crescimento populacional. Em contrapartida, o abrandamento de um ou mais fatores limitantes pode levar a uma maior taxa de crescimento da população. Como a intensidade dos fatores limitantes geralmente varia ao longo do tempo, o tamanho das populações sofre flutuações periódicas. Então, os fatores limitantes do crescimento da população, eles variam ao longo do tempo, né? Porque, se um desses fatores for abrandado, isso pode possibilitar um aumento da população. Então, ocorrem flutuações periódicas nos tamanhos das populações, de acordo com os fatores limitantes. Aqui nessa figura, nós vemos um gráfico que mostra a curva de crescimento da população de carneiros na Austrália, estimada com base em dados coletados entre as décadas de 1830 e 1930. A linha azul representa a população real que oscila em decorrência das variações dos fatores ambientais que regulam o crescimento. A linha vermelha é a curva logística, representativa de uma população que se estabiliza ao ser atingida a capacidade de suporte do meio. Então, nós vemos aqui nesse gráfico as flutuações, nessa linha azul, as flutuações da população de carneiros na Austrália, né? De 1830 a 1930. Então, nós vemos que, a partir do momento que esses carneiros foram introduzidos, eles foram aumentando, né? Aumentava, diminuiu um pouquinho, aumentava, diminuiu um pouquinho, aumentava, até atingir a capacidade de suporte, que é a capacidade máxima de indivíduos que o ambiente consegue suportar. Então, ao atingir essa capacidade de suporte, a população tende a se manter constante, ou seja, ela diminui, aí aumenta, depois ela diminui, aumenta, porque já atingiu a capacidade máxima que o ambiente pode suportar. Então, ocorrem flutuações no número de indivíduos na população, de acordo com os fatores limitantes, como disponibilidade de alimento, predação, parasitismo, né? Espaço. Então, tudo isso acaba limitando o crescimento de uma população, né? Então, ocorrem flutuações periódicas no tamanho da população. Um exemplo clássico da regulação do tamanho populacional por meio da predação foi estudado em populações de linces e lebres da região ártica do Canadá. Os dados referentes ao comportamento dessas duas populações foram coletados durante 80 anos, de 1855 a 1935, pela Companhia da Bahia de Hudson, que registrava o número de peles comercializadas pelos caçadores da região. Como o número de caçadores era conhecido e mudava pouco de um ano para outro, concluiu-se que as variações da quantidade de peles refletiam as variações do tamanho relativo das populações das espécies caçadas. Então, como o número de caçadores não mudava, mudava pouco, né? Era conhecido. Então, o número de peles que eles conseguiam obter dos animais caçados refletia o número de indivíduos da população, né? Traçando no mesmo gráfico as curvas de densidade das populações de lebres e de linces, verificou-se que a população de linces sempre alcançava seu desenvolvimento máximo um a dois anos após a população de lebres ter atingido o seu. Uma interpretação plausível é que o tamanho das populações de lebres e de linces depende da relação de predação entre essas duas espécies. Quando a população de lebres aumenta, a de linces também cresce, graças à maior quantidade de alimento disponível. A maior quantidade de linces, por sua vez, intensifica a predação, o que causa a diminuição da população de lebres. Agora, com menor quantidade de alimento disponível, a população de linces novamente diminui, o que permite a retomada do crescimento da população de lebres e assim por diante. Ou seja, a população de presas e predadores, uma depende da outra, né? Nesse exemplo, a população de lebres e de linces dependem da relação de predação que existe entre elas. Quando a população de lebres aumenta, a de linces também aumenta, porque tem mais alimento para eles, né? Permite que eles tenham mais filhotes, que os filhotes sobrevivam, aumenta a população de linces. Com o aumento da população de linces, vai ter mais predação sobre o lebre, né? Dessa forma, a população de lebres vai diminuir. Com a diminuição da população de lebres, a população de linces vai ter menos alimento e também vai diminuir. E com a diminuição da população de linces, vai permitir que a população de lebres aumente. E assim por diante. Então, fica flutuando, né? Fica gerando uma flutuação. Quando a de lebre aumenta, a de linces aumenta. Quando a de linces aumenta, a de lebre diminui. Quando a de lebre diminui, a de linces também diminui. A diminuição da população de linces permite a de lebre aumentar. Então, vai flutuando ao longo do tempo. Aqui nessa figura, nós temos o gráfico que mostra as flutuações no tamanho das populações de lebres em azul e de linces em vermelho, no Canadá, entre 1855 e 1935. Na fotografia, a linces da espécie Linx SP perseguindo uma lebre branca do gênero Lepus SP. Quando tem o SP, é porque sabe-se o nome do gênero, mas não sabe o nome da espécie. Então, põe Linx SP, Linx é o gênero. E Lepus SP, Lepus é o gênero. Aqui não se sabe, a espécie só se sabe o gênero. O Linx e a lebre medem, respectivamente, cerca de 1 metro e 50 centímetros de comprimento. Então, aqui nós vemos o Linx, esse animal maior aqui é o Linx, e esse outro animalzinho aqui é a lebre. O Linx é o predador do lebre, e o lebre, por sua vez, é a presa. Então, nós vemos aqui, essas linhas azuis representam a população de lebre. O aumento da população de lebre faz com que, logo depois, a população de Linx aumente, representado pela linha vermelha. Com o aumento da população de Linx, a população de lebre diminui. A diminuição da população de lebre leva também à diminuição da população de Linx. E essa diminuição da população de Linx faz a população de lebre aumentar. Então, fica flutuando de forma periódica. Nós vemos que vai flutuando. Um aumenta, aí a outra aumenta. Aí a de lebre diminui, a de Linx diminui. Então, vai vai flutuando ao longo do tempo, né? Durante esse tempo, aí eles conseguiram observar essa flutuação entre a população de Linxes e de lebres, já que existe uma relação de predação em que a população de presas depende da população de predadores e a população de predadores também depende da população de presas. Apesar da comodidade dessa explicação, outras hipóteses podem ser aventadas para explicar a correlação entre as flutuações das duas populações. O aumento da população de lebres pode fazer com que outros fatores atuem de modo mais drástico, por exemplo, em condições de alta densidade populacional, o alimento disponível para as lebres pode ser insuficiente e a transmissão de doenças infecciosas pode ocorrer com maior rapidez, o que também pode causar a diminuição correlata da população de Linxes. Então, não é apenas a predação que pode causar a diminuição das populações de lebres e de linxes também pode ser causada por outros fatores, como por exemplo, falta de alimento, doenças, tudo isso pode acontecer. Outro exemplo de correlação entre a predação e a flutuação populacional foi obtido por Gauss em experimentos realizados com uma espécie de paraméstrio, o paraméstrio SP, ou seja, do gênero paraméstrio, e seu predador, o também protozoário ciliado de Díneo, de Díneo SP. O gênero de Díneo. Ao se colocarem alguns exemplares de Díneos em uma cultura de paraméstrios, a população destes últimos diminuía devido à predação, enquanto a população de Díneos aumentava. Após algum tempo, os paraméstrios desapareciam e logo depois os Díneos morriam de fome. Gauss imaginou que se os paraméstrios tivessem um local para se esconder dos predadores, pelo menos alguns poderiam sobreviver. Para testar essa hipótese, utilizou tubos de cultura com partículas e resíduos no fundo, onde os paraméstrios poderiam se abrigar. A previsão foi confirmada. A população de paraméstrios não desapareceu nos tubos em que havia esconderijos. A população de Díneos, porém, extinguiu-se depois de apresentar um crescimento expressivo no início. A explicação mais plausível para a extinção é que após a fácil predação inicial dos paraméstrios, ficou cada vez mais difícil para os Díneos encontrar alimento. Com a extinção dos Díneos predadores, a população de paraméstrios pôde crescer novamente até atingir o tamanho máximo permitido pelas condições do meio, isto é, sua capacidade de suporte. Então, nesse novo ambiente onde havia esconderijos, onde os paraméstrios podiam se esconder, ocorreu a extinção do predador, que era o Díneos, já que os paraméstrios podiam se esconder. Então, após a fácil predação inicial, os Díneos não conseguiram encontrar mais alimento, já que os paraméstrios tinham onde se esconder. E dessa forma, com a extinção do predador, a população de paraméstrios pôde crescer novamente até o tamanho máximo que o ambiente permitia, ou seja, sua capacidade de suporte. Aqui nessa imagem, nós temos na fotomicrografia protozoário ciliado de Díneo, de Díneo SP, colorizado em marrom, atacando um paraméstrio, paraméstrio SP, colorizado em verde. Então, nós vemos aqui, esse que está de marrom é o Díneo, e o que está de verde é o paraméstrio. O paraméstrio é a presa, e o Díneo é o predador. Os gráficos mostram as curvas de crescimento de populações de paraméstrio em azul e de Díneo em vermelho, criadas em um mesmo tubo de cultura em duas situações. Na figura A, em tubos sem esconderijos para os paraméstrios, e na figura B, em tubos com detritos no fundo onde os paraméstrios podiam se esconder. As setas indicam os momentos em que foram introduzidos os paraméstrios e os didinhos nas culturas. Então, aqui nós vemos, na figura A, que o paraméstrio foi introduzido primeiro, né? Então, a população de paraméstrio cresceu, cresceu, cresceu. Nesse ponto aqui foi introduzido o Díneo, que é o predador. Então, com a introdução do Díneo, a população de Díneos cresceu e a população de paraméstrios diminuiu. Com a diminuição da população de paraméstrios, a população de Díneo também começou a diminuir. E com a extinção da população de paraméstrios, a população de Díneos também se extinguiu logo depois porque morreu de fome. Na figura B, já é onde havia esconderijos para o paraméstrio se esconder. Então, aqui em azul está a população de paraméstrios. com a introdução do Díneo, a população de Díneo predador aumentou, enquanto que a população de paraméstrios diminuiu. Só que com a diminuição da população de paraméstrios, a de Díneo também começou a diminuir. Aí, com a diminuição da população de Díneos, a de paraméstrio voltou a aumentar e o Díneo acabou diminuindo e se extinguindo porque ficava cada vez mais difícil para eles encontrar os paraméstrios já que havia esconderijos. E com isso a população de paraméstrios aumentou até atingir o tamanho máximo que o ambiente podia suportar, ou seja, a sua capacidade de suporte. Apesar das condições ecológicas muito simplificadas do tubo de cultura, o experimento de Gauss evidenciou as relações de interdependência entre populações de presas e predadores. A extinção dos Díneos só ocorreu porque eles não tinham outro tipo de presa para substituir os paraméstrios. Pode-se imaginar que em uma comunidade biológica natural, com diferentes tipos de presa para os Díneos e locais para os paraméstrios se esconderem, as duas populações poderiam apresentar flutuações relacionadas uma a outra, mas não se extinguiriam. Então, esse ambiente do tubo de cultura foi muito simplificado, mas ele evidenciou a relação de interdependência entre presas e predadores. Em situações naturais, no ambiente natural, a população de presa e predador apresenta flutuações não chegando a se extinguir por completo, já que não existe um único tipo de presa para um predador e a presa também tem lugares para se esconder. Então, aí nós vemos a relação entre presa e predador. Então pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixe um like e um comentário. Também ativem o sininho das notificações. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!